Escolho apressadamente o meu futuro e o planeta que eu vou chamar de lar Esqueço tudo que eu deixei inacabado e lembro que o passado é um pedaço de mar Aguardo ansiosamente o fim do mundo pra dizer que o fim do mundo é muito cedo pra chegar E que aqui só faz calor em fevereiro e no resto o ano inteiro eu prefiro nem lembrar Lembrar do vento que bateu no meu ouvido enquanto eu tava procurando usar para nos forçar Eu vou dentro de outros cruzados desse cerco acabado e chamado Coração de tudo novo, das novelas, o romance, a ficção Tenho esperado pacientemente para ver se vejo um táxi na estação lunar Pra passear fora daqui em outra órbita onde eu posso ouvir o Belchior cantar Sobre as garotas que eu amei E os amigos que eu nunca vou esquecer Eu vendo livros usados desse cerco acabado e chamado coração Entendi tudo novo, das novelas, o romance, a ficção Eu vendo livros usados desse cerco acabado e chamado coração Eu vendo livros usados nesse cerco acabado e chamado coração Eu vendo ti vai ouvir o lucro acabado e chamado coração Eu vendoह um bom tempoão